Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal História News. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e na aula de hoje nós abordaremos uma questão muito delicada, que é a do lupem proletariado e também da insegurança jurídica que nós passamos na atualidade aqui no Brasil. Bom, essa insegurança jurídica tem raízes profundas na história do próprio socialismo e do marxismo cultural. Esse tema a gente vai entender de forma detalhada a seguir. Bom, constantemente a gente vê, a gente presencia reclamações nas redes sociais, do tipo assim que a polícia anda enxugando gelo ou então de que no Brasil o crime compensa. E você, o que você pensa disso? O crime compensa no Brasil? Vamos entender isso de forma mais detalhada aqui nessas reflexões que se seguem. Me acompanhem aí. Bom, eu gosto sempre de iniciar esse nível, esse tipo de reflexão, com uma citação do nosso saudoso Nelson Rodrigues, para o qual toda unanimidade é burra. Para ele, quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Bom, essa é uma questão importantíssima e, do meu ponto de vista, tem a ver com a formação, uma formação eficiente de nossos estudantes, é coisa que não ocorre. O que nós presenciamos no sistema educacional brasileiro, cujo patrono, pretenso patrono, é o Paulo Freire, um revolucionário que se atreveu a escrever livros de pedagogia. Então, nós não trataremos deste tema específico. Na verdade, quando a gente pensa na insegurança jurídica no Brasil, nós precisamos entender as suas raízes mais profundas. E a gente inicia aqui com a questão da própria civilização humana, do próprio edifício civilizacional que a humanidade construiu ao longo de milênios. Bom, todos nós sabemos que a civilização humana se assenta em três pilares da cultura ocidental. Qual seja a filosofia grega, uma importante contribuição para o pensamento ocidental, a moral judaico-cristã, que estabelece a base moral de uma sociedade sadia, e também o direito romano, que foi um processo muito eficiente de construção dessa ideia de civilização, na medida que, sempre que o direito possibilitou ferramentas para a resolução de conflitos, isso permitiu, como consequência, uma edificação de um Estado civilizacional em todo o mundo. Bom, a notícia ruim é que esses pilares da civilização humana, da civilização ocidental, está sendo abalado, está sendo implodido por dentro, por uma agenda, por uma agenda globalista, e a gente vai entrar em mais detalhes nisso adiante. Não saia daí, me acompanhe nesse raciocínio, que é muito importante para entender o que nós vivemos hoje aqui no Brasil, e também em todo o mundo ocidental. Bom, para a gente compreender, para a gente entender a profundidade do problema, basta uma simples análise da Lei de Diretrizes e Bases, 9.934, que foi promulgada no ano de 1996, e foi resultado de 10 anos de estudos e projetos de representantes da Escola Nova no Brasil, tais como Darcy Ribeiro, foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, assim como Aloysio Teixeira. Eles são representantes de um novo modelo educacional, baseado na Escola Nova, que tira o professor como centro do processo dinâmico de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, e coloca o aluno. Bom, o resultado não preciso nem comentar, porque quando a gente vê os resultados aí do PISA, que é um exame internacional de aproveitamento escolar, o Brasil ocupa aí as últimas posições, vergonhosamente. Bom, a essência desta Lei de Diretrizes e Bases, ela já é um problema em si, pois estabelece um modelo padronizado de ensino para todo o Brasil. Aí a pergunta que se deve fazer é a seguinte, será que esse modelo pode ser adequado para um aluno lá de Porto Alegre, da mesma forma, com a mesma eficiência, que um aluno de Roraima, ou de Cuiabá, ou seja lá de onde for? Então, essa questão da centralização da educação, eu acho, do meu ponto de vista, foi um dos... o início, né, do problema da educação. Mas sigamos aí com o nosso raciocínio. Para entender esse estado de insegurança jurídica, nós precisamos retroceder às próprias origens do socialismo. Onde se estabeleceram as raízes desse socialismo, que evoluiu para o modelo fabianista, hoje, aqui no século XXI, aqui no Brasil. Bom, as raízes do socialismo têm tudo a ver com as fases das revoluções industriais. Bom, como sabemos, nós já estamos na quarta revolução industrial, que é a quatro... chamada também de revolução 4.0, onde você tem a internet das coisas e sistemas ciberfísicos. Bom, mas com relação ao socialismo, ele está intrinsecamente ligado à primeira e à segunda revolução industrial. A primeira aí no final do século XVIII, e a segunda a partir de meados do século XIX. Bom, como sabemos, nessa fase, né, nessa fase de estruturação do próprio sistema capitalista no Ocidente, foi muito, muito prejudicial aos trabalhadores. Eles tinham lá jornadas, né, de até de 12 a 16 horas diárias, trabalhando inclusive no sábado, tendo só o domingo como descanso, salários bastante irrisórios, né, então eram condições extremamente insalubres, e isso despertou, né, no imaginário de diversos intelectuais o desejo, né, de superar esses problemas, e eles começaram a escrever as suas teses. Foi daí que surgiu o... Foi daí, né, foi desses problemas originados na primeira e na segunda revolução industrial, que surgiram pensadores como Saint-Simon, Charles Fourier, o Robert Owen, né, que criaram o socialismo utópico, que previa o surgimento de uma sociedade mais igualitária, mas não por vias revolucionárias. Bom, pouquíssimo tempo após, aí você entra em cena Friedrich Engels, né, e Karl Marx, e eles edificaram o socialismo científico, isso tudo começou com a publicação de um manifesto em 1848, culminando aí na obra principal do marxismo, né, que é o Capital. Bom, a essência, né, dessas teorias desenvolvidas por Karl Marx e Engels, realmente eles estavam sensibilizados com a situação degradante dos operários, né, em todo o Ocidente, era a da luta de classes. Então, o cerne dessas teorias seria a promoção de uma luta de classes que culminaria na ditadura do proletariado, ou seja, a tomada dos meios de produção da propriedade privada, que passariam a ter um caráter coletivo. Bom, então, podemos citar, né, como essência do marxismo científico, a promoção de luta de classes entre a burguesia e o proletariado, através de uma consciência de classe, e essa grande tarefa foi delegada ao movimento sindical em âmbito mundial. Bom, para que esse movimento fosse organizado, ele, membros, representantes da esquerda do mundo todo, se reuniam em grandes eventos, né, que eram denominados dias grandes internacionais, é onde eles tratavam dos problemas enfrentados e também da busca por soluções. Era ali que eles organizavam a estratégia da esquerda em todo o Ocidente, não é? Tá, bom, particularmente as estratégias de Karl Marx e Engels, como eles se sensibilizaram com esta condição degradante do operariado, eles entenderam que era necessário destruir o capitalismo. Mas como se destruiria o capitalismo? Então, eles analisaram e chegaram a uma conclusão impressionante de que o que sustentava, quer dizer, o pilar principal de sustentação do capitalismo seria a propriedade privada. Então, numa segunda fase, eles começaram a elaborar estratégias para destruir a propriedade privada e começaram a formular a pergunta, né, a buscar respostas para uma pergunta de qual seria o pilar de sustentação da propriedade privada e eles chegaram à conclusão de que a base de sustentação da propriedade privada era a família. Aí acontece, né, esse momento de convergência do pensamento marxista, que desde então, e isso está presente aqui muito forte aqui no século XXI, então, é um problema atualíssimo, né, que todos nós temos que nos ocupar, que é a da destruição da família. Então, eles começaram a... Nesse movimento de luta para a destruição da família, eles perceberam que era necessário destruir os pilares, por sua vez, né, de sustentação da própria família, que é a moral e a religião. Bom, tudo isso estava contido numa obra que Karl Marx tinha deixado em forma de manuscrito, mas ele morreu antes de sua publicação e seu companheiro de luta, né, o Friedrich Engel, seu companheiro de ideais, publica esta obra com o título A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde se estabelecem estratégias para a destruição da família. Bom, foi daí, inclusive, que surge a máxima, né, de Karl Marx, de que a religião seria o ópio do povo. Pessoal, o resultado disso foi um verdadeiro desastre que coloca em xeque, né, a própria civilização ocidental, baseada lá nos três pilares, né, na filosofia grega, né, na moral judaico-cristã e também no direito romano. Bom, como consequência, né, dessa luta, essa luta de Karl Marx, essa busca pela destruição da família patriarcal, que ele entendia que era através da família patriarcal, através das heranças que ela se fortalecia cada vez que ela, essa propriedade privada, era transmitida para as futuras gerações. Bom, o resultado disso foi a insurgência, não é, do, de, só para citar alguns exemplos, do movimento feminista radical. Bom, eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque o movimento feminista da década de 50, né, ele foi legítimo e atendia, de fato, aos anseios, né, da condição da mulher, e a gente sabe que, historicamente, a mulher sempre teve uma posição muito complicada em relação ao homem, dentro de uma estrutura patriarcal muito rígida e machista, né, que uma essência machista. Então, esse movimento feminista, ele era autêntico, né, atendia, de fato, né, as reivindicações das mulheres no mundo todo. Mas esse movimento foi cooptado por um movimento pseudo-feminista de forma radical. Nós temos como exemplo aí a Sulamita Firestone, né, e também a Judith Butler, que esteve, acho que no ano passado, aqui no Brasil, e foi bastante contestado, inclusive, nas redes sociais. Eu acho que vocês vão se lembrar disso. Bom, para a Sulamita Firestone, né, o tabu do incesto hoje é necessário somente para preservar a família. Vejam bem a profundidade da mensagem que é passada por Sulamita Firestone. Então, o incesto, segundo ela, é um mero tabu para a preservação da família. E aí ela propõe uma estratégia, né, e isso está em suas obras. Então, ela, segundo ela, né, continuando aqui, de acordo com o pensamento de Sulamita Firestone, então, se nós nos desfizermos da família, iremos, de fato, desfazermos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Bom, e o que nós presenciamos a partir da essência desse movimento feminista radical foi a deterioração da própria questão da sexualidade infanto-juvenil e até das próprias crianças. Também foi no bojo, né, desse movimento feminista radical. E também, e também como refluxo, né, da ideia de Karl Marx, né, defendida no livro, nessa obra que mencionei agora, a questão da agenda de gênero, né, gente, tudo isso faz parte do pacote para a destruição da família, então, é uma questão política, tá? Eles não estão preocupados aqui com a evolução do bem-estar da sociedade, é um objetivo intrínseco de destruição da própria família que seria uma ferramenta eficiente para destruir a propriedade privada e, em consequência, destruir a própria cerne do capitalismo. Bom, nessa onda aí, você tem aqui a defesa do incesto, né, a própria deputada Érica Cocay, em um vídeo que circula aí nas redes, ela defende abertamente, a partir da leitura do livro do Engels, né, que já citado anteriormente, a questão do incesto, ela defende a insurgência aqui no Brasil de uma sociedade incestuosa como forma de luta para a destruição da família. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Bom, as crescências maiores vieram no bojo desta revolução. Como a pedofilia, nós sabemos que existem diversas sociedades no mundo todo que eles defendem abertamente a pedofilia e até a zoofilia. Como nós vimos naquela exposição que foi causa de uma polêmica muito grande no ano passado, lá no Museu do Santander. Vimos também na série de exposição do QR Museu, vimos isso na cidade de Salvador, do Rio de Janeiro, onde atores nos desfilavam tranquilamente junto com crianças. Então, isso tudo faz parte, gente, desse movimento. Bom, e também o que nós assistimos com muita força na atualidade é a perseguição aos cristãos. Um verdadeiro holocausto, se a gente pensar que uma média de 120 mil cristãos têm sido mortos por ano no mundo todo. Então, realmente, isso é muito, muito preocupante. Mas, voltando aqui à nossa reflexão, nós temos que levar em consideração aqui as revoluções do próprio pensamento marxista, tá? Bom, aí entra em cena os representantes da escola de Frankfurt, o Max Horkheimer, um de seus pais fundadores, o Theodor Adorno, e o Marcuse, e eles desenvolveram o conceito de dialética negativa. Gente, dito assim de forma bem simples, a dialética negativa da escola de Frankfurt, ela simplesmente propõe a destruição de toda a ordem moral, toda a ordem ética, religiosa, que são os pilares de sustentação da civilização ocidental. Mas qual o propósito da dialética negativa? Qual seria o ganho na destruição desses pilares? É muito simples, você cria um caos generalizado em toda a sociedade e, no final, a única coisa que vai sobrar vai ser a economia. então nós teremos aí a economia administrando a vida no ocidente, tá? Esta é a essência da agenda globalista, isso é muito, muito sério, muito sério. Bom, a dialética negativa, ela tem uma atuação efetiva no sistema cultural do mundo, então nós temos aí bandas importantíssimas como Pink Floyd, só para citar um exemplo, uma das músicas do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, ela defende, você pode resumir essa letra, como assim, professor, nós não precisamos de você, então um estado de profunda rebeldia e desprezo aos valores, a hierarquia, a disciplina, fator esse que contribui, inclusive, para a deterioração das relações, ensino-aprendizagem no interior das escolas, bom, aí você tem aí uma pléiade de atores, cantores, intelectuais que defendem essa ideia, bom, essa ideia se fortaleceu ainda mais com a revolução cultural de 1968, iniciada por estudantes universitários da França, que saíram à rua gritando palavras de ordem contra o pensamento tradicional e conservador, inclusive ostentando em suas mãos o livro vermelho, o livro de Mao Tse-Tung, então, fazendo apologia à revolução cultural da China, da revolução cultural empreendida por Mao Tse-Tung na China. Bom, analisando essa progressão do pensamento socialista, nós temos que pensar também na ascensão e queda, bom, claro que uma queda ilusória do socialismo. Bom, nós temos aí, nós temos que passar aí, necessariamente, pela revolução russa de 1917, de fato, foi o vetor mundial que estabeleceu as bases do socialismo, né, expandindo, expandindo a sua influência por todo o mundo ocidental, era uma estratégia de Vladimir Lenin, né, inclusive, agentes da KGB treinados em infiltração se espalharam por o mundo todo e chegaram aqui até ao Brasil, principalmente aqui na era Vargas, né. Bom, e nesse bojo dessas grandes transformações, nós temos a Revolução Chinesa. Bom, pessoal, com relação à Revolução Chinesa, eu tenho um vídeo publicado no meu canal, que é China e os Campos de Morte, que faz uma releitura dos escritos de Frank Dicoter, e ele acompanha isso, né, pessoalmente lá, escreve sobre a visão aterradora, né, dos efeitos da dominação cultural marxista na fase da Revolução empreendida por Mao Tse Tung. Bom, para quem interessar, assistam lá, tá no meu canal, tá, gente? Bom, e aí, na década, no final da década de 80, o que nós assistimos foi o fracasso, né, da experiência de implantação do socialismo, de consolidação do socialismo, no modelo stalinista, né, da Revolução Russa, o que levou a Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética, a dissolver a própria União Soviética e decretar a abertura econômica e política, que eram as famosas perestroika e glasnost, né? Bom, o símbolo dessa derrocada do socialismo foi a queda do muro de Berlim em 1989. Bom, isso foi tão significativo naquele próprio momento que o historiador Fukuyama, né, ele disse que seria o fim da história, então, bom, acho que é uma visão bastante estreita da história, imaginar que o socialismo, que o marxismo era o motor da própria história, né, então, um grande equívoco dele. Bom, aí nós temos um problema que está relacionado diretamente aqui a nós brasileiros, que é a questão Cuba, né? Como nós sabemos, a União Soviética foi a principal financiadora da Revolução Cubana. Com o fim da União Soviética e, claro, uma profunda recessão econômica, Fidel Castro ficou com um grave problema nas mãos e qual foi a saída encontrada por ele? A criação do Foro de São Paulo em conjunto com Luiz Inácio e Lula da Silva, José Dirceu, com participação indireta, inclusive, de Fernando Henrique Cardoso. O Foro de São Paulo foi criado em 1992 e o objetivo era criar uma coisa análoga à própria União Soviética aqui na América com a edificação de uma grande pátria de cunho marxista bolivariana. Então, esse movimento é muito forte, está muito presente. O Foro de São Paulo, os representantes do Foro de São Paulo ainda se reúnem para elaborar estratégias e esse movimento é muito forte decidindo, inclusive, quem será o presidente numa futura eleição nos países da América Latina. Mas a gente pode tratar disso em uma outra videoaula, tá? Mas o que nós estamos tratando aqui, e eu quero deixar bem claro, é a questão da insegurança jurídica aqui no Brasil. Bom, o crime compensa, né, que essa ideia é um pouco, assim, desgastante, né, ela é bastante, nos deixa no estado de total angústia. Bom, o crime no Brasil compensa essa insegurança jurídica, né, que é muito real, quais foram as suas, ela teve origem onde, né, o que levou a essa insegurança jurídica no Brasil. Bom, esse é exatamente o problema que nós vamos elucidar agora, prestem bastante atenção, você que está aí me ouvindo, tá? Bom, o Karl Marx, ele de fato, né, ele tinha razão, tinha uma certa razão ao desenvolver teorias para destruir o capitalismo, tendo em vista a situação terrível que vivia o operariado na primeira e na segunda revolução industrial, mas ele não tinha uma bola de cristal para adivinhar que essas relações evoluiriam muito, principalmente após a segunda guerra mundial, a criação da ONU, o surgimento da ideia de direitos humanos, então, aqueles, aquela massa de operários que tinham uma vida muito difícil, ela passou a ter uma vida bastante razoável, né, ganhando excelentes salários, tendo condições de trabalho mais humanizadas, então, a ideia que ficou é a seguinte, essa massa de operariado que foi cooptada pelo movimento sindical em escala mundial, se constituía num verdadeiro exército revolucionário que promoveria o surgimento, a instalação do socialismo em todo o Ocidente. Ora, com esse avanço, com essa melhoria das relações de trabalho, a esquerda mundial perdeu o seu exército revolucionário, era necessário encontrar outros segmentos da sociedade, né, outras massas para continuar a revolução socialista, e aí entra o conceito de lupem proletariado, desenvolvido por Herbert Marcuse, da escola filosófica de Frankfurt. Então, eles passaram a mirar, né, em outros segmentos da sociedade, ou seja, as minorias étnicas, as minorias por questão de gênero, as minorias raciais por critérios de cor da pele, etc e tal, e também aos marginais, aos bandidos, não é? Bom, desculpa, bom, e isso é tão, tão preocupante, gente, que se a gente analisar ao pé da letra, né, a lei número 8.069 de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vimos ali uma profunda disparidade entre direitos e deveres, não é? E a gente sabe que um sistema justo, ele é baseado num perfeito equilíbrio entre direitos e deveres. Mas o Estatuto do ECA foi criado já aqui meio que no bojo, né, desse conceito de luta em proletariado, desta nova forma de organização e de luta da própria esquerda em escala mundial. Então, você tem ali no ECA uma exacerbada, né, exacerbada imposição de direitos, né, de direitos e basicamente quase nenhum dever. Tanto que isso foi tão grave, mas tão sério, né, para o ordenamento jurídico brasileiro, que o crime organizado passa a cooptar os menores como seu, como a sua frente, né, de atuação no mundo do crime, visto que eles estavam amparados por uma legislação muito deficiente com relação às relações jurídicas de crime, né, de crime. Então, as crianças e adolescentes passaram a fazer parte, né, do mundo do crime de forma organizada, tá, gente? Bom, então, foi exatamente, né, exatamente por isso que surgiram no Brasil verdadeiras facções políticas criminosas, como o Comando Vermelho e um pouco mais tarde uma dissidência do próprio Comando Vermelho, que é o partido do Comando da Capital. Bom, quando a gente ouve o discurso do Marcola, né, uma dessas lideranças fortes, a gente vê, a gente nota claramente o nível de politização. Então, a ideia que se estabeleceu é de que quando um marginal entra na sua casa, mata, rouba, ele não está, na verdade, cometendo um crime, ele está reavendo um direito seu, por ele se considerar como uma vítima da sociedade, tá, gente? Então, dá de, dá de aí, ligando os pontos, né, para compreender as raízes desses problemas no Brasil, e nós temos aí institutos jurídicos como a audiência de custódia, a progressão, progressão de pena, né, e o excludente de licitude, que basicamente engessa, né, a ação de policiais nas abordagens, nas abordagens a suspeitos, né, isso é muito, muito sério e cria um quadro, né, que vem crescendo de forma assustadora na questão da insegurança jurídica, tá? Bom, pessoal, para complicar ainda mais essa situação, tudo fica muito confuso quando a gente começa a perceber que poderosos capitalistas, né, de influência global, né, de influência mundial, passaram a investir neste projeto, né, da esquerda, e para a gente compreender isso, a gente precisa entender que o socialismo evoluiu para um modelo mais sofisticado, que é o socialismo fabiano, inclusive de cunho capitalista, então se tem ali um modelo político que é socialista, mas uma economia de certa forma liberal, mas é uma economia capitalista organizada pelo Estado, então é uma forma diferente, e a gente vê isso claramente na Rússia, na atualidade, e também na China, né, então a ação dos metacapitalistas, nós podemos citar como exemplo aqui o Jorge Soros, né, a família Rothschild, os Rockefellers, o grupo Bilderberg, né, então a própria Ford, né, eles utilizam de estratégias da dialética negativa, financiando obras culturais que trazem no seu interior os pressupostos da dialética negativa e a ideia de destruição das bases morais da civilização judaico-cristã, que nós conquistamos aí ao longo de milênios, tá? Bom, só para citar um exemplo, o Jorge Foros, ele atua nesse sentido através de uma de suas fundações, que é a Open Society Foundation, né, eles não financiam nenhuma obra de cunha conservadora, tá? Pode tirar o cavalo da chuva, mas se a obra traz elementos, né, que ajudam nessa derrocada dos valores morais, ela recebe um gordo financiamento, tá, gente? Bom, e para complicar ainda mais a situação no cenário mundial, nós temos o fator China, não é? Que eles estão, entraram, entraram de vez, né, para engrossar as fileiras desta agenda globalista, desse projeto aqui dos metacapitalistas em caráter mundial, tá, gente? Bom, para encerrar aqui essas nossas considerações, aí eu me refiro aqui ao famoso literato da Grã-Bretanha, George Orwells, que havia escrito uma obra fundamental em 1984, acabou se tornando película, né, de filmes, bastante conhecida por todos nós, na qual ele imagina um mundo distópico, onde a sociedade é totalmente controlada, né, e você tem um estado extremamente totalitário, que ordena todos os aspectos da vida pública e privada. Gente, se a gente não parar para refletir sobre isso, se a gente não começar a debater sobre isso, nós caminhamos, com certeza, para um novo 1984. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos, bom, se vocês gostaram, deixem um like neste vídeo aí, façam comentários para ele ganhar relevância, e também se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as nossas notificações. Foi um prazer enorme dividir esses momentos aqui de reflexão com vocês, e eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve! Tchau! 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 Tchau!